Vai preparando aí o seu Fast 6, a deliciosa sobremesa do Turf. Atenção! Partida para o quarto palio do programa. Manny Kicks foi pela dianteira, três animais buscando o segundo lugar. Filadelfia e Afrido avançou, emparelhou, dominou, cachaça tomou a segunda. Em terceiro, brigando, Manny Kicks e Hall in America se infiltram entre as duas. Jabimari, último, corre a Killer Now. Já vão assim para o final da prolongamento da reta oposta. E já vão entrando pelos 1.500 metros de nais. E a ponta de Filadelfia e Afrido, dois corpos de vantagem. Enquanto na segunda, a colocação pelo dentro, cachaça. São os dois primeiros, depois em terceiro, Jabimari. Em quarto vai Hall in America. Na quinta, a colocação ficou Manny Kicks. Em último, vai o Killer Now. Em fila indiana, final da reta oposta, vão descer a grande curva. Filadelfia e Afrido tem um corpo em meio, dois cachaça. Corre no segundo lugar, Jabimari em terceiro, Hall in America em quarto. Manny Kicks em quinto, último, Killer Now. Sem alterações de relevo, descem a primeira parte da grande curva. Filadelfia e Afrido mantém dois e três cachaça. Concelo por Jabimari. Jabimari vem buscar o segundo lugar, Hall in America em quarto. Manny Kicks pelo meio de raia, vai no quinto lugar. Último, Killer Now. Já vão abordando assim a segunda parte da curva da esquerda. E a ponta é sempre de Filadelfia e Afrido. Cachaça pelo lado de fora, insistida, vem buscar o primeiro lugar. Emparelha com Filadelfia e Afrido. As fêmeas vão se pegando. Manny Kicks que largara na ponta. Começa a sair mais para fora e começa a remeter também. Já aborda na cabeceira da reta. Chegada Jabimari vem à sua frente. Entraram pelo tiro direto. Cachaça dominou. Tirou cabeça para Filadelfia e Afrido. Em segundo, Manny Kicks pega a carreira. E no vácuo, tomou a terceira, a segunda, vem buscar a primeira e domina. Veio para a ponta, Manny Kicks. Enquanto Cachaça vai em segundo. Lá por dentro, o Hall in America se espreme. Vem no vácuo de Filadelfia e Afrido e também de Cachaça. E vai brigar pela dupla. Manny Kicks na ponta, fugiu. Um corpo e meio, dois. Vão passando pelo painel. Continua mesmo a briga pelo segundo lugar. Vão passando pelas pedras. Manny Kicks na ponta. Filadelfia e Afrido brigando. Olha a América em parelha, cruza a faixa final. Muito bem.